Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo. É o seguinte, em um outro vídeo que está aqui no canal, eu compartilhei com vocês um passo a passo de como você marcar e iniciar a construção de uma escada flutuante com os primeiros degraus em pirâmide. Lembrando que essa é uma escada de alto padrão, o qual ela vai ficar com uma viga dentro da parede e os degraus, como o próprio nome já diz, vão ficar flutuantes, dando uma impressão de que a escada está solta. Eu mostrei para vocês como que você marcava, como que você tirava todas as medidas e mostrei a forma já na parede, no ponto de iniciar a colocação dos degraus. E por falar em forma que fica na parede, a qual os degraus saem dela, algumas pessoas ficaram na dúvida. Ô Roberto, como que você fez a execução do corte da tábua, já que você não mostrou num vídeo? Às vezes a gente faz um vídeo que não dá para mostrar todos os detalhes, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas nesse de hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode cortar essa tábua e o tipo de ferramenta ideal para você fazer esses cortes. Bora lá! É o seguinte pessoal, nós temos aqui ó, um disco Expert Carbide Multi-Wheel com tecnologia em carbide. E o que é isso? É esse metal muito duro soldado a laser na ponta do aço do disco que também é muito resistente. Caso ele venha a cair no chão, ele não venha a empenar ou correr o risco de quebrar para colocar em serra mármore ou esmerilhadeira. E por falar em esmerilhadeira, como a Bosch não para de inovar em tecnologia, ela trouxe mais uma. Dessa vez a esmerilhadeira GWS180LI. É uma esmerilhadeira bateria compatível com uma bateria de 18 volts. Fácil de trabalhar em locais onde não tem energia elétrica e nem ter aquele transtorno de você estar esticando extensão ao longo do percurso onde você vai fazer a execução do seu trabalho. Muito prática e rápida para fazer a troca e o manuseio do disco. O que eu tô falando em manuseio do disco? Porque além do encaixe tradicional circular, a Bosch também trouxe o disco Expert Carbide Multi-Wheel nesse formato aqui ó, X-Lock. Pra que isso? Para facilitar o encaixe, onde você não vai precisar de uma chave para estar apertando. Apenas colocou, ela fez um clique no seu disco X-Lock, já está colocado na sua esmerilhadeira no ponto para você fazer a execução do seu trabalho. E quais são o diâmetro dos discos encontrados no mercado dessa linha, Roberto? Bora lá que eu vou te mostrar. Aqui nós temos duas ferramentas muito usadas no nosso dia a dia, a serra mármore e também a esmerilhadeira. Então, a Bosch não ia deixar de fora essa ferramenta. Pronto, trouxe aqui o disco X-Lock Carbide Multi-Wheel para serra mármore, com o tamanho de 110 milímetros. E aqui tem esses discos aqui, pessoal, que você pode estar usando na sua esmerilhadeira. Esse que eu acabei de mostrar aqui ó, o X-Lock. Temos esse de 125 milímetros e também o de 115 milímetros. Ambos para você usar na sua esmerilhadeira. Todos esses discos cortam diversos tipos de materiais. Fazendo o que? Facilitando a sua mão de obra e a troca de disco para cortar materiais diferentes. Sem contar que a Bosch também disponibiliza o disco no diâmetro 76 milímetros para as mini esmerilhadeira de 12 volts. Agora vamos fazer uma pequena demonstração, mostrando o uso desse disco em materiais diferentes. Aqui vocês seguem acompanhando o uso do disco Expert Carbide Multi-Wheel em diversos tipos de materiais, como a madeira, o PVC, o dry-out, o alumínio e dentre outros materiais. Só lembrando pessoal, ao comprar qualquer ferramenta Bosch usando o aplicativo Bosch Bike Connect, você terá um ano adicional na garantia. Isso é bom ou não é? Pronto, com todas essas dicas para vocês que nós deixamos aqui, agora vamos para a segunda parte da nossa escada flutuante com os primeiros degraus em pirâmide. Bora lá! Então pessoal, como vocês vinham acompanhando, nós colocamos a forma no local apenas para definir a escada, mas foi preciso tirá-la novamente para fazer a confecção da ferragem. Nesse ponto aqui vocês veem que nós grauteamos 6 ferros 10mm dentro do pilar, o qual vai receber essa escada. Assim que o armador concluiu a armadura da viga que recebe os degraus, nós voltamos novamente com as formas. As formas que eu digo é porque vamos colocar uma segunda forma na outra lateral, compatível com a parte do fundo da escada. Essa forma é para receber os degraus que nós vamos colocar, o qual vamos mostrar para vocês agora. Mas antes de colocar os degraus, nós aferimos se realmente cada pisada estava no nível. Então, estando tudo certinho, vamos colocar cada forma dos degraus. Essa forma de cá está aferindo com aquela do outro lado de lá, ou seja, na parte de baixo. Porque elas é que vão receber esses degraus aqui, que nós já fizemos com a largura de 17,7 cm, que é a altura de cada pisada. Vocês observem que nós colocamos um encaixe em cada um, o qual vai entrar lá dentro daquela forma da parede, onde define a espessura do nosso concreto. Esse detalhe aqui, pessoal, está com 11 cm. Por quê? Porque a nossa tábua mede 2 cm de espessura e aí por cima ainda vai vir a tábua da pisada. Vamos colocar, posicionar e pregar. Aqui nós estamos usando prego de 16 x 24 com cabeça. Pregamos na topa, dois pregos e do outro lado de lá, dois pregos também. Assim que colocamos essa forma do espelho, vamos colocar uma da pisada sobre ela, para garantir o alinhamento e o nivelamento de cada degrau. E assim nós vamos efetuando a fixação usando os mesmos pregos, 16 x 24. Concluiu o primeiro, vamos colocar os demais. Aqui nós poderíamos começar do primeiro que está lá embaixo, mas como ainda vem a pirâmide, é necessário que nós façamos dessa forma, pegando do quarto degrau em diante. Aqui é o seguinte, pessoal, a nossa escada já está definida. Lá é o primeiro patamar e naquela outra parte ali vai ser o segundo patamar. Depois nós vamos dar continuidade a essa parte aqui de cima, onde é a chegada da escada. Mas nós já definimos os oito degraus aqui, como vocês acompanham. E nessa parte de baixo aqui é o terceiro degrau, o qual ainda pega no respaldo dos demais. O respaldo que eu digo é esse alinhamento aqui, porque nessa parte de baixo aqui é onde já começa a pirâmide. Aqui vai ficar um degrau com 63 centímetros de largura e ele já sacou aqui 31 centímetros. Ou seja, a mesma largura que o degrau dá aqui, ele sacou para cá. O de baixo, a mesma forma, ele vai sacar a mesma medida, o qual vai ficar no alinhamento do degrau de cima. Dando assim o efeito pirâmide. Para fazer esse primeiro degrau aqui, nós fizemos já a marcação. Porque esse primeiro degrau, ele vem 80 centímetros do alinhamento do corredor aqui, que no caso é a parede. Aí nós tiramos 80 centímetros para cá, fizemos essa marcação e a largura ficou com 2 metros e 4 centímetros. Porque é a mesma largura do vão aqui, entre uma coluna e outra, que é a largura total da escada. Então nós vamos confeccionar esse primeiro degrau, fazer a concretagem dele para dar continuidade aos demais. Porque senão nós não conseguimos tirar as formas depois. E para não ficar um vídeo muito longo, vamos mostrar o passo a passo dessa pirâmide, dos degraus dessa escada flutuante, no terceiro vídeo dessa série. Te espero lá. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que seja útil para você aí. Espero de coração que você tenha gostado. Se gostou, deixe aquele joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.